Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Clube das Gu, minha parceira Monique, tudo certo? Tudo certinho, cara, assim ó, tremendo na base, tá? Vocês já vão entender porquê. Eu não, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer que eu ganhei uma moral aqui ó, gigantesca da nossa convidada com dedicatória. Mas eu não vou deixar no suspense, eu não sei porquê o suspense, vai estar na tampa, vai estar no título também. É, não adianta não. O que eu quero lembrar vocês é primeiro agradecer o bairrista pelo espaço, pela estrutura, pela parceria com a gente aqui. E também dizer que tem promo code lá na KTO Brasil, usando o cupom... Nossa, eu já ia dizer usando o cupom o que é que... Sim, por favor. Usando o cupom CLUBE DAS GU, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito lá na KTO Brasil. Então vai lá, te cadastra, KTO.com, promo code ali, CLUBE DAS GU. CLUBE DAS GU. Eu vou apresentar a nossa convidada ou o quê? A gente vai pedir pra ela se apresentar. Acho assim ó, como eu disse né, tremendo na base, porque é a personificação de muita história do futebol feminino. Então a gente tá muito honrada, muito feliz por estar hoje recebendo a nossa maravilhosa convidada, que é a... Carina Balestra. Tudo bem, Carina? Tudo certo? Tudo bom, Grias? É prazer estar aqui né, sempre falando ainda de uma modalidade, né, com o futebol feminino. Falando da mulher no esporte, é um prazerzão, fiquei super feliz. Parabéns aí pela iniciativa de vocês aí, de dar esse espaço né, pra falar de futebol feminino. A gente aqui fica muito feliz, muito honrada de te ter aqui com a gente. Obrigado pelo presente, eu tinha te agradecido antes, fiquei muito feliz. Vou chegar com uma moral no futebol das gurias, vou chegar com uma moral, com dedicatório e tudo. Essa é pra enquadrar. Demais. A Carina já é parceira, já entrevistei a Carina, já jogando bola, a Carina já montou um time pra jogar contra o meu time. É muito de casa. E assim, e foi uma lavada, tomamos uma lavada do time, da Carina, que meu Deus do céu. Carina, quero começar te perguntando, o que que tu tá fazendo da vida hoje? Eu sei que tu, né, infelizmente nos deixou, né, falando do Grêmio. O que que tu tá fazendo hoje, como é que tá a tua vida hoje? Bom, primeiro lugar, tava na hora de largar a bola, antes que a bola largasse a gente, né. A gente sempre quer finalizar a carreira por cima, né, isso eu tenho certeza que eu consegui, né. Tô deixando saudades aí pelos gramados e graças a Deus finalizei a carreira aí colocando o nosso Grêmio aí na Série A. Então, hoje eu sou coordenadora do Departamento do Futebol Feminino do Cia Pergues. Muita gente pergunta, mas o que que é isso? O que que tu faz lá, né? Até vocês devem estar curiosos. A gente protege as atletas profissionais do futebol feminino, defende e protege em todos os sentidos, né. A gente organiza contratos, estrutura onde as atletas estão, como funciona o clube. Enfim, a gente é totalmente do lado da atleta, né, não somos contra os clubes, né. Às vezes as pessoas perguntam, mas vocês são contra os clubes? Não, a gente é muito a favor do que os clubes abram as portas, né, pro futebol feminino. Mas alguém tem que proteger as nossas atletas, né, assim como tem no masculino, hoje eu faço esse trabalho no feminino. E no Rio Grande do Sul é o único estado que tem um sindicato só para o futebol feminino profissional. Não existe no Brasil, só no Rio Grande do Sul. E quando eu recebi esse convite em dezembro de 2020, tinha acabado ali de me aposentar, de fazer um mês e pouco, eu fiquei super interessada, assim, em querer saber como funcionava, como que era, porque eu como jogadora nunca tive isso, né. A gente sempre tinha alguma coisa errada ali, alguma coisa errada aqui, mas a gente não tinha para quem recorrer, né. Hoje o futebol feminino do Rio Grande do Sul profissional feminino tem esse departamento dentro do Cia Pergues, né, que já faz a parte do masculino, hoje a gente, comigo lá, a gente faz a parte do feminino. Então eu procuro estar sempre presente nos jogos, né, a Série A ali eu acompanhei a dupla Grenal em todo o campeonato, agora estou acompanhando o Gauchão também, também os clubes do interior, né, que as meninas não são profissionais como o Inter e Grêmio. Então a gente procura aí, a gente quer futuramente profissionalizar todas as meninas que jogam, principalmente em clubes grandes, né. Então é isso, meu trabalho hoje é esse, eu estou super feliz porque está dando super certo. A convite do Gabriel Schacht, que é o presidente, né, do Sindicato dos Atletas Profissionais, ele me mostrou o projeto dele no feminino, eu achei super interessante, achei válido, e estou lá fazendo esse trabalho aí, que é um trabalho de formiguinha, mas é uma coisa séria, né, é uma coisa que vai ajudar muitas atletas aí que querem ser profissionais e as que também já, hoje já são profissionais. Que legal, isso é muito importante para a modalidade, né, Monique? É. Eu já, por curiosidade mesmo, porque eu imagino que deve ter muita coisa não adequada no futebol feminino, tem muito trabalho? Assim, hoje no Rio Grande do Sul nós temos só duas equipes profissionais, que é Inter e Grêmio, né, que as meninas têm carteira profissional, as meninas têm todos os direitos, né, e hoje o futebol feminino está crescendo muito rápido, né, o ano que vem, graças a Deus, né, o ano que vem nós teremos uma série A3, então vão ser muitos clubes espalhados pelo Brasil, né, e hoje no estado a gente só tem dois clubes profissionais, e a gente quer sim fazer com que os outros clubes também profissionalizem as suas jogadoras, Juventude, Pelotas, né, que também participou esse ano do Campeonato Gaúcho, o próprio Bagé, né, uma equipe lá de Bagé também, os dois clubes que estão agora, Brasil de Farroupilha e o Flamengo, né, Elite, uma coisa assim que está também na semifinal. Então a gente quer fazer com que essas meninas não só joguem um, dois meses e precisam trabalhar e não conseguem mais seguir, né, dentro do próprio clube, então a gente quer profissionalizar essas meninas, né, a gente quer, a gente está trabalhando para isso. É difícil? É difícil, mas a gente está fazendo trabalho para que isso seja concreto daqui a um, dois anos. Nossa, importantíssimo demais. E vindo de alguém que é um ícone, né, então hoje, assim, poder fazer isso pela modalidade também, devido a toda a tua trajetória também, com certeza, falando por ti, né, pedindo essa liberdade de dizer, assim, que deve ser muito gratificante, né, eu quero também relembrar o pessoal aí, os clubes que a Karina jogou e tudo mais, que a gente vai entrar nessa parte, só que realmente nos deixa muito felizes também, ver que tem alguém como tu, com a tua história, fazendo isso pela modalidade que a gente ama tanto, que hoje a gente quer aqui contribuir de certa forma também, para dar espaço para as gurias, para conhecer quem fez, hoje a gente está vivendo essa melhoria que a gente já tem, essa evolução das condições, essa preocupação de tanta gente que já está se envolvendo na causa cada vez mais. Então, só para lembrar para o pessoal, a Karina, que lá em 97, né, até 2003, jogou no Inter, depois Juventude em 2004, Botucatu 2005 a 2007, Corinthians 2008, São Bento 2009, aí Coreia do Sul, aqui como é que pronuncia o nome do clube, Karina? É, Suon Futebol Clube. Suon. 2010 a 2012, depois Ferroviária 2013 a 2014, Cruzeiro aqui de Porto Alegre 2015, o Estância Velha em 2016, aí Grêmio em 2017, Inter 2018 e aí Grêmio de novo 2019, 2020 e aí nessa passagem... Eu não sei já, só os nomes. Não, e agora assim, esse número, 30 jogos e 20 gols. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas só assim... No final da carreira. Essa trajetória é... cansa, né? Não é só falar. E assim, então já perguntando, né, desse fim aí dos 30 jogos e 20 gols, hoje ainda eu estava vendo lá no teu Instagram alguns gols, assim ó, gol de letra, aqueles golaços de falta, golaço de pênalti, sem ângulo completamente, realmente, realmente é incrível, é muita história, muita história mesmo. Fala pra nós aí sobre essa tua trajetória, como tudo começou, por favor, Karina. Nossa, é uma longa história, agora eu tô falando assim, vem aquelas lembranças, né? Enche o olhinho de água, né? Aquele filme na cabeça, às vezes eu fui em vários jogos na Série A e me peguei assim, tipo, ah, por que que eu parei de jogar, né? Não que tem bastante menina boa nessa geração, mas acredito que eu poderia ter jogado mais um ano. Mas a gente sempre, né, mais uma hora tem que ter um ponto final, né? Então, e lutar por outras coisas do futebol feminino fora de campo. Eu comecei no Inter, né? Comecei no Inter com 14 anos, com 15 anos já me profissionalizei, já joguei meu primeiro campeonato brasileiro, fui campeã gaúcha pelo Inter sete vezes, né? Então, eu sou aquela jogadora que eu comecei no Inter e me aposentei no Grêmio. Então, eu tenho aquele carinho pelas duas torcidas. Mas o Grêmio ficou marcado muito na minha história, pelo fato de eu ter sido meus últimos anos, de ter sido... Camisa 10, assim. Exatamente, ter sido uma líder, né, na equipe. Aquela jogadora que dá confiança, tanto da torcida quanto do... Tanto que eles me aceitaram de volta, né? Depois da saída em 2018, a breve saída, né? Então, eu peguei um carinho imenso, assim, muito pelo Grêmio. Hoje, tu entra na minha casa, tem camisas do Grêmio na minha sala. Tem dos outros times também que já joguei, Inter, Corinthians. Mas o Grêmio ficou marcado, né, na minha história. Eu sempre falo que eu tenho um carinho, assim. Às vezes eu saio, o torcedor me conhece no shopping. Ah, artilheira lá do Grêmio e tal. Então, foi muito intenso. Foi curto, mas foi intensa a história que eu tive no Grêmio. E no Inter já vem aquela coisa de eu ter começado, né? De eu ter sido o início da carreira, de ter... Do Inter ter me jogado, né? Para o mundão do futebol. Então, foram... Cada clube tem uma história, né? Mas a gente sempre aí... A gente se identifica com... Eu me identifiquei muito com o Grêmio nesse final de carreira. E teve a seleção também, né? Seleção Brasileira, onde eu conheci... Tive o privilégio de jogar do lado de grandes jogadoras. Que nem Marta Formiga, né? Que é uma lenda aí. Que vai fazer seu último jogo agora pela seleção. Uma grande pessoa. Cristiane também, que tem amizade até hoje. Que eu converso. E até esses dias recebi uma camisa da Marta, né? Mandada pela Duda. Ela mandou... A Duda falou... Ah, nós estávamos falando em ti e tal, né? Nessa última convocação. E a Marta falou... Ah, vou mandar uma camisa para a Karina. E eu recebi a camisa da melhor do mundo, né? E a gente jogou juntas já. Então, existe esse carinho, né? Então, teve seleção brasileira aí, como falou... Teve título pela seleção brasileira também. Teve título, Pan-Americano. Pan-Americano, né? Foi um passo enorme na minha carreira. Eu tinha apenas 21 anos, né? Quando eu fui... Eu jogava já do lado de Marta, Cristiane e Formiga. E depois, a Coreia do Sul, né? Para onde eu... Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Foi ter saído do Brasil bem no momento que o Brasil não estava num momento muito bom no futebol. Esses três anos morando lá, eu aprendi muita coisa, né? Outra cultura, outro... É outro mundo lá, né? No futebol feminino lá. Todos os jogos passam na TV. E a TV aberta. Então, todo mundo te conhece. É um país pequeno. Onde eu ia, todo mundo já sabia brasileira, Cariã. Cariã? Chamava? Cari. Ah, Cari? Cari, Cari. Cari, Cari. Ai, que lindo. Aí, onde eu ia, todo mundo sabia quem era, porque o primeiro ano que eu cheguei lá, o time que eu fui contratada montou praticamente uma seleção para ganhar o campeonato, porque eles queriam ganhar de qualquer jeito. Contratou 10, 9 jogadoras que eram da seleção coreana na época. Então, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, na minha carreira. Naquele momento foi ter ido para fora do Brasil. Conquistei o título aquele ano. Fui artilheira do campeonato. Eu fiz 16 gols em 22 jogos. Nossa Senhora. Meu Deus. É mais gols. Hoje eu tenho 55 jogos pelo Grêmio e 56 gols. Nossa Senhora, Cari. Hoje, né? Com os números que o pessoal, a Jéssica Maldonado, o meu atualiza sempre. Então, hoje são 55 jogos e 56 gols. E eu sempre falei para a Jéssica, para o pessoal da mídia, que eu ia fazer mais gols do que jogo. E eu, você conseguiu. Você conseguiu, conseguiu não, né? Não foi difícil, né? Porque tem a mãe, eu tenho gols. Na época que eu estava ali no final do meu contrato, acho que faltando duas semanas para acabar meu contrato, eu já tinha avisado o Yura que eu não ia renovar e tal. Eles já estavam sem... Eu peguei o Covid, né? Bem naquele jogo da Arena contra o Corinthians ano passado. Puxa, puxa. Eu estava, eu tinha testado negativo dois dias antes daquele jogo. E eu estava sem condições nenhuma de, nem de levantar da cama. E eu falei, liguei para o Yura naquele dia e falei, Yura, eu quero estar na Arena, nem que seja no banco, sentada, sem chuteira. Pode me deixar de ter, ele não precisa nem... E o Yura, tu vai, tu vai porque vai ser... Eu não conseguia nem caminhar, porque eu fiquei muito debilitada por causa do Covid. E eu falei para o Yura que eu queria, porque eu queria um registro dentro da Arena, ó, eu joguei dentro da Arena. E no fim a Patrícia Guzmão me colocou nos últimos cinco minutos finais só para dizer que eu pisei na Arena. Então, foi uma coisa hilária, assim, porque eu já estava querendo me aposentar. O Covid me ajudou um pouco, né? Acelerou o processo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo ali, né? Também as meninas, depois, no jogo da volta, fizeram um grande jogo, né? E naquela semana ali já finalizava o meu contrato. E graças a Deus, deu tudo certo. Depois disso aí... A carreira é maravilhosa. É, depois disso aí, eu disse, ah, não, agora está na hora, né? Vamos fazer o trabalho extra-campo agora, que eu acho tão importante quanto, né? Tem poucas pessoas que fazem esse trabalho extra-campo. Acho que toda ex-jogadora, se pensasse em proteger e defender a modalidade, eu fazer alguma... Acho que hoje nós estaríamos num nível bem mais alto, assim, falando de seleção mesmo. E como é que está sendo assistir de fora, assim? Porque tem muita identificação com o Grêmio ainda. Os clubes daqui, na verdade. Como é que você está sendo assistido de fora? Como é que você está matando a saudade dos gramados? Bom, eu não parei, né? Até a Patrícia Guzmão, ela mexe comigo muito. Ah, mas tu treina todo dia, por que tu parou de jogar? Você já está usando condições físicas e a habilidade talentata. Exatamente. Então, eu não parei, assim, né? Ah, não, não estou sedentária, eu jogo uma bolinha uma vez na semana. Não, eu estou treinando todo dia. Eu não consigo. Meu Deus, Karina, pra que todo dia? Também não sei. É uma coisa... Não sei. Eu acho que é o... Como tu falou, pra tentar assupir essa... A falta. Essa falta, exatamente. Treinar todo dia, por que o corpo, às vezes, pede, né? Está tão acostumada com aquela rotina e tal. Então, mas aí eu faço meus horários, né? Mas aquela coisa, tem que estar nove horas no CT. Não, não é mais aquilo, né? Então, eu faço meus horários. Se eu consigo treinar às sete da manhã, eu vou. Se eu não consigo, eu vou às sete da noite, na academia. Às vezes, os meninos lá do condomínio mesmo, ah, vão jogar bolinha, vai ter às sete, depois vai ter às nove de novo. Ah, então tá. E assim eu estou indo. Não parei de treinar, né? Eu corro todo dia, eu vou na academia, enfim. Estou sempre em atividade. A CAF ainda existe... É CAF, né? É CAF. Ainda existe? Que agora é KFC. A KFC agora... As meninas fizeram mudar o nome. Mudou o nome. Pra quem não está entendendo, é o time que a Karina botou pra jogar contra nós, a Karina manda, a Karina manda, vamos fazer um joguinho, bah, então pandemia agora, não tem como. Não tem compromisso, não vai dar. Ainda existe? Como é que está esse projeto? Esse projeto deu uma... Ele mudou um pouquinho, né? A gente saiu do condomínio, né? A gente expandiu porque tinha muitas meninas de fora que queriam entrar no time e o condomínio não permitia visitantes jogar e treinar lá. Então, eu expandi, né? Fui pra outro local fora, onde eu fiz uma parceria lá com o Orange Ball em Cachoeirinha. E lá eu expandi e deixei abrir, né? Vaga pra todas as meninas que quisessem participar, não só as do condomínio. Então, as do condomínio foram pra lá também, né? Então, agora no condomínio é um futebolzinho mais... É muito lazer, é de vez em quando. Mas existe esse time aí que é um time que não é um time de competição, né? É um time que tem iniciantes também, tem meninas que já jogam... Tem duas meninas que estão no projeto do sindicato, que o ano que vem eu estou preparando elas pro ano que vem tentar colocar elas no sub-20 ou do Grêmio ou do Inter, né? Que se destacam muito e eu estou vendo muito potencial. Então, tem isso também. É pra todos, né? Desde o alto nível até o iniciante. E pra quem não entendeu ainda, quando ela fala, eu estou vendo, assim... Porque ela é a professora do time. Sim. Ela não joga no time, ela é a treinadora do time. E quem jogou contra nós, lá foi a parte com os mãos. Botaram a parte com os mãos. Minus, bem, sério? Que demais. Bizarro. E isso, tipo, essa parte treinadora da Karina, a gente vai ver daqui a pouco profissionalmente? Tu pensa em daqui a pouco treinar? Hoje eu não penso. Hoje, treinadora de alto nível, de alto rendimento, não. Até porque eu sou bem pavio curto. Com as minhas lá iniciantes, eu já sou, né? Imagina lidando com um atleta profissional, né? Então, eu sou muito exigente. Eu sou... Eu, como capitã, já era um pouco chata nessa parte de cobrar, sabe? De ter que estar sempre puxando a orelha de alguém dentro de campo, fora de campo. Então, hoje eu não me vejo como treinadora de alto nível. Muitos já me perguntam isso. Adoro dar treino, né? Futebol de lazer, até mesmo escolas. Mas, assim, alto nível, por enquanto, não tem na minha... Não tá na lista. É, não tá na lista ainda. Imagina a professora Karina. Imagina, mas... Porque mesmo atleta, tu exerce muita influência, tanto no treino também, né? Essa parte tática também, conversando com as gurias, sendo muito liderança, né? Então, isso é nato teu, né? E tu fez parte aí da reestruturação do futebol feminino do Grêmio, né? Que foi recente aí, que hoje a gente tá vendo aí como tá bem forte, assim. E tu sabe que plantou muito do que hoje as gurias estão colhendo, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Tanto sobre a tua liderança em campo, e também sobre esse momento novo do Grêmio. Sim, é, eu, quando eu voltei pro Grêmio em 2019, eu sentei com o Iura e falei, Iura, eu vim pro Grêmio pra colocar o Grêmio na Série A. Não tem outra... É isso que eu quero, entendeu? Independente do que aconteceu ano que vem, 2020, se eu parar, enfim. E quando eu cheguei em 2019, eu conheço bastante jogadoras, né? E eu fui indicando algumas jogadoras pra eles que estavam no mercado, pelo aquele valor que eles queriam gastar. Eu fui indicando, fui conversando com algumas jogadoras, passava pra Patrícia, Patrícia passava pra diretoria. E a gente conseguiu fazer um time bom em 2019, pro Grêmio subir. Ah, vamos fazer um time pro Grêmio subir. Ah, o ser campeão, né, vai ser uma consequência. E até, a gente poderia ter chegado na final, poderia ter sido campeão, mas acho que a gente se empolgou tanto com o acesso, que a gente esqueceu da... É só o cumprido. Exatamente. A gente esqueceu da semifinal, depois do terceiro jogo, né? E daí, quando a gente subiu, eu já tava com aquela sensação, sabe, de alívio, assim. Só que ainda tinha aquela coisa, eu quero ganhar um Grenal com a camisa do Grêmio. Porque eu já tinha ganho um Grenal com a camisa do Grêmio em 2017. Só que 2017 era uma parceria com a associação, era aquela coisa que não era só Grêmio, era, né? E, então, em 2019, eu falei, não, espera aí, falta uma coisa ainda, né? Falta ganhar o Grenal, falta, né? Mas, graças a Deus, aquele peso de ter estado na Série B, de ter colocado o Grêmio na Série B em 2017, eu me coloquei muito assim como a culpada do Grêmio ter caído, né? Ah, o Grêmio precisava de mim quando o Grêmio mais precisou, e eu não consegui, né, fazer com que o Grêmio não caísse. Então, eu falei pro Iura, não, vou voltar e vou botar o Grêmio na Série A. Ah, isso tu pode ter certeza que eu vou fazer. E eu até chorava, chorei muito com o Iura ali no final, falando, ó, o que eu te prometi, eu consegui, né? A gente colocou eu como líder, né, fazendo as gurias entender que era Grêmio, né? Que o Grêmio não podia estar na Série A2, que o Grêmio em 2020 tinha que estar na Série A. E eu fazia muito esse papel extra-campo também como líder. Hoje eu sinto, assim, que às vezes falta uma liderança, sabe? Tanto no Grêmio quanto no Inter. Ainda o Inter tem a Bruna Benítez ali, que é aquela guria que é sensacional, né? Uma amiga também aí. E no Grêmio parece que falta um pouquinho. Depois parece que a Karina, sabe, tá fazendo falta nesse lado, porque eu conheço, converso com algumas meninas ali. As meninas, tem a André Rosa, que hoje tá no Grêmio, faz muito bem esse papel, mas ela é... Meio que ela fala, ah, tu tinha que estar aqui comigo, pra ajudar e tal. Mas ela é uma pessoa que também tá fazendo esse trabalho. Eu até converso bastante com ela, assim, também sobre isso. Porque ela me pergunta, ah, como é que é a diretoria? Como é que é? E eu já conheço o pessoal, porque foram quatro anos quase convivendo junto com eles ali, né? Então, em 2017, daí aconteceu tudo isso. Eu me senti um pouco culpada e voltei em 2019. Graças a Deus subimos. E daí veio, né, aquele, aquela, o Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que a gente pensa muito no Grenal já desde o começo do campeonato, né? A gente treina pra... Não tem como negar. Não tem, não tem, né, gente? A gente, eu mesmo, trabalhando hoje no sindicato, eu falo, pô, se os outros times investissem... Se o Juventude tivesse investido, né? Clube Grande poderia ter investido mais. Podia ter feito um time igual, praticamente, Grêmio e Inter, né? Que era uma potência dos anos 90, Juventus. Exatamente. Que já foi campeão gaúcho também. Então, é... Veio o Campeonato Gaúcho, daí veio o Grenal e tal, daí não deu certo. Daí eu ia me aposentar. Só que como a gente não ganhou o Grenal em 2019... Com aquela... Aí eu fiquei ganhada. Mais uma coisa que eu vou ter que voltar pra cumprir. 2020, né, foi um ano praticamente atípico, né? Por causa da pandemia, a gente não conseguiu se preparar, né? Eu acho que nenhum time conseguiu se preparar naquele ano. Foi um ano ruim, né? Pra todos, não só pra nós atletas. E foi um ano que a gente conseguiu fazer um bom campeonato, né? A gente chegou ali em umas quartas de finais e pegamos o Corinthians. É, sempre grato isso, né? Grato. E de novo esse ano. É, exatamente. Não, esse ano foi Palmeiras. Não, esse ano foi Palmeiras. Mas tão bom quanto Corinthians também, né? Palmeiras e Corinthians hoje. Então já que fizeram a final. Exatamente. Então em 2020 pegamos o Corinthians ali nas quartas, né? Até comentei com o Yura. Ai, Yura. Vai ser, vai ser duro. Mas vamos lá, vamos lá, né? A gente conversava muito assim sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar. Não é porque é Corinthians, né? E futebol, né? Dentro das quatro linhas. Mas eu sempre falo, se tivesse pega um caminho mais fácil. De repente chegava um pouquinho mais longe. Ô, Karina, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa tua trajetória de estar no Grêmio, depois ir pro Inter, depois voltar pro Grêmio. Como é que foi isso pra ti? E como é que foi isso... A gente sabe que no futebol feminino não é a cobrança. Se um jogador faz isso, por exemplo, no masculino, meu Deus do céu. Como é que foi pra ti essa transição perante os torcedores também? Como é que foi isso? Assim, eu, como eu falei, em 2017 foi muito intenso com o Grêmio, né? Me apeguei muito ao Grêmio. Então, eu sempre vivi do futebol, sempre fui profissional. Nunca joguei, ah, porque eu sou amiga da... Vou pra lá porque eu sou mais amiga da Duda. Ah, eu vou pro Grêmio porque eu sou mais amiga do Iura. Não, eu sempre fui extremamente profissional. Eu sempre deixei bem claro. E quando acabou, fechou as portas do Grêmio praticamente em dezembro, né? O Iura, me lembro como se fosse hoje, o Iura me ligou. Karina, se tu tiver alguma proposta de qualquer clube, vai. Porque o Grêmio não vai. O presidente tá falando que não vai ter. Que nós não vamos seguir. Porque caiu. Porque não sei o que. Porque vai ter custo. Porque isso, que aquilo. E eu falei, beleza. Vou ouvir as propostas. Tanto que eu tinha proposta de cinco clubes naquele ano. Do Brasil, né? Sendo um deles o Inter, né? E a Duda já tava me ligando desde o dia... Eu saí do Beira-Rio. A Duda é uma grande amiga também. Eu saí do Beira-Rio, a Duda me ligou. No dia do Grinal, né? No dia que a gente perdeu dentro do Beira-Rio. Eu saí do Beira-Rio, a Duda já tinha mensagem da Duda. Preciso conversar contigo. E a mesma coisa com a Patrícia, né? Com a Gusmão. Aí, tá. Daí eu já falei, Duda, agora não quero conversar, né? Não tô bem, não tô legal. Exatamente. Daí tá, enfim. Daí eu conversei com o Iura ali. O Iura falou, Karina, pode assinar com outro clube. Não vai ter o Grêmio. Te asseguro que não vai ter. Se por acaso tiver, até o dia 5 de janeiro eu te aviso. Eu falei, ai, Iura, mas até lá eu já vou estar, né? Não tem como. Os clubes... Sim. Até o ano novo os clubes acertam com os atletas. Exato. Passou disso daí e eles já nem vão atrás mais. Aí eu me lembro que eu esperei janeiro inteirinho pelo Grêmio. Tu ainda esperou? Esperei janeiro inteirinho. E eu já tava... E os outros quatro clubes já tinham. Já tinha existido. E a Duda, eu pedi. Duda, segura. Segura até o final de janeiro pra mim, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar sem clube e vou ter que sair do Brasil de novo. Coisa que eu não queria era sair do Brasil. Então a Duda, não, vou te esperar. Vou te esperar porque eu quero muito, né? Que tu venha e tal. E até então, eu ligava pro Iura quase todo dia. Eu não tive férias. Então foi uma angústia, assim. Nossa senhora, imagina. Foi uma angústia, uma angústia. Eu tava sentindo... Não tava bem, assim. Mas eu precisava. Eu queria ficar em casa, né? Não queria mais sair. Tem que sair e tal. Então a minha opção era Grêmio ou Inter. E daí eu me lembro que conversa atrás de conversa, reuniões, a gente foi na arena. Reunião eu, a Patrícia Gusmão, o Iura. Enfim, aquela galera toda ali que é do feminino. Fomos, conversamos. Fomos, não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Aí acabei assinando com o Inter. Acho que um pouquinho antes do meu aniversário. Uma semana antes do aniversário. Dia vinte e poucos de janeiro. E daí eu me lembro que quando saiu, assim, aquela notícia, né? E a Duda fez questão de fazer aquela postagem toda, né? E a Duda fez a postagem antes da gente falar com o Iura que a gente estava no Inter. Ai, sério? Então, tipo, a gente fala que ela fez de propósito. Sim. Até hoje eu brigo com a Duda. Se tu quiser tirar, Karina, fica mais à vontade. Acho que eu vou tirar. Fica à vontade. Então, assim, ó, até hoje eu brigo com a Duda por causa disso. Eu não deveria ter feito aquilo. Tu lá não deveria ter feito com o Pa. Só que o Iura gostava, né? Não sei se gosta ainda, mas gostava muito de mim. E acabou entendendo também, né? Sim, sim. Eu ainda falei, eu, se tivesse o Grêmio e o Inter, eu teria ficado no Grêmio. Tanto é que tu esperou até janeiro. Esperei mais do que deveria, né? Eu corri o risco de ficar sem clube e ter que ir jogar fora, que era o que eu não queria. Aí tá, daí passou fevereiro ali. Acho que no final de fevereiro o Romildo, acho que chamou o pessoal do Grêmio. Como a gente tinha muito contato com o pessoal do Grêmio, mesmo estando no Inter, a gente tava sempre em comunicação ali com o pessoal do Grêmio. O Romildo falou, não, vamos fazer o futebol feminino. Vamos, vamos, vamos fazer, sabe? A gente já tava no Inter, já tinha assinado tudo. Mas... Ah, meu Deus. Assim, eu vou te falar assim, foi algo que eu me arrependi da minha carreira. Assim, não por ter, ah, vestido a camisa do Inter. Não, não por isso, porque eu também tenho um carinho pelo Inter, né? Não tem assim... Sim, começou lá. Exatamente. Mas por tudo que aconteceu, né? Por ter, ah, ficou aquela coisa assim, ah, mas elas saíram do Grêmio porque o Grêmio caiu. Mas o Inter também tava na Série A2 naquele ano, entendeu? Sim. Feminino. Ah, mas elas saíram do Grêmio por isso que o Grêmio ganhou do Inter, sabe? Então ficou aquele fala, diz que me disse, sabe? Aquela coisa. Tanto que eu me senti muito culpada em 2017 pelo fato do Grêmio ter caído e não pelo fato do Grêmio ter perdido o Grenal do Beira-Rio. Sim, sim. Porque ali eu sabia que a gente tinha total condições também de não ter caído, né? De ter continuado na Série A. Então eu nunca me coloquei assim como culpada de, tipo, ah, eu tava no Grêmio e perdi. Fui pro Inter e perdi. Não, nunca... Graças a Deus, assim, essa culpa eu nunca levei, né? Aquela, muita gente falou na época, mas quem realmente me conhece e até conhece a Patrícia Guzmão que tava lá, sabe, né? O quanto a gente é profissional, o quanto a gente esperou pelo Grêmio, né? O quanto a gente ligou pro Iura, pro Romildo, enfim, pra... Vamos, 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 vamos que a gente vai fazer diferente esse ano, vamos lá, a gente tem potencial, tem meninas, sabe? Mas no fim deu tudo certo, porque vocês voltaram pro Grêmio, né? O Grêmio voltou pra Série A, e tu sai ainda como artilheira, né? Tem mais gols do que jogos, capitã, camisa 10, então o final foi feliz, né, Karina? É, é isso que eu falo, o que importa é o final. Mas que a gente tem ali, né, deslizado, né, um pouco o que eu falo sempre, se foi um... Eu me arrependi, né, de ter ido, assim, pro Inter naquele momento, só que não foi culpa minha, somente minha. Mas depois, graças a Deus, eu consegui conquistar, não conquistei um título com o Grêmio, que era o meu sonho, né, mas títulos individuais, né, como artilheira do Brasileiro, artilheira do Gauchão, enfim, e também o título pra mim no Grêmio foi colocar o Grêmio na Série A. Se fosse escolher entre ganhar o Gauchão e voltar pra Série A... Voltar pra Série A. Voltar pra Série A, ninguém mais queria ver o Grêmio, né, na... Espero que o masculino também continue na Série A. É, tem essa também, né? Tem mais essa, né? Mas vai, mas vai. Todo podcast eu tô sofrendo com isso. Mas vai, mas vai. Vai ficar, né? Vai, vai. É que isso vai impactar direto à matemática. É, eu também tô honesta. Enquanto a matemática for positiva, eu, no momento que depender só deles, depender dos outros, daí é mais difícil. Enquanto depender só de Grêmio, ah, depende só dos caras. Ah, se depender do... ah, o fulano tem que perder, o ciclano tem que ganhar, daí já foge do nosso, né? Que o nosso medo aqui do Clube das Gu é, talvez, uma possível queda e aí refletir lá no feminino, né? Porque a gente sabe que na hora do corte de gastos, infelizmente, né? Sabe que eu fiz essa pergunta aí pra eles, né? Ah, sim. E aí falaram que pode ser que sim, pode ser que não, que tudo é incerto, né? Mas eu acredito que pode refletir. É, a gente também, sendo bem honesta, assim, eu acho que pode refletir sim, porque a receita do clube vai ser muito menor. Exatamente. E tem muitos gastos hoje, né? Muitos, muitos. Bom, enfim, isso aí, assim... Principalmente, né? Tendo bastante gastos. Hoje tu não consegue mais contratar uma jogadora por menos de 10 mil. Sim. Boa, né? E todos os encargos, né? Que reflete muito, impacta muito também todo o planejamento, né? Porque é tudo corretamente, parte dos encargos ali, todos os benefícios e que as atletas merecem, claro, né? Mas que aí reflete lá na parte do planejamento, né? A gente vai ter que combinar outro dia com a Karina. É, Karina. Pra vir, porque assim... Porque é muita história. Passou super voando. A gente nem viu, a gente sabe que tu tem teu compromisso também, né? Não, eu até botei meu compromisso pra mais tarde, porque eu sabia que ia me atrasar. É, eu botei... É um treino que eu tenho que dar lá pra uma aluna que eu tava devendo, né? Eu botei pra 7 e meia. Então, quanto a isso, tranquilo. Ah, não, mas é que a gente precisa também entregar o estúdio. É, eu acho que tu tinha me falado. Eu tinha falado, tinha falado. Não, mas assim, vai ter... Já te preparo, já coloca na tua agenda, porque a gente precisa explorar muito ainda da tua história, muito do... A gente quer saber bastidores. Estores também. E, nossa, viveu tudo, né, Karina? Sim, sim. Então, já fica na tua agenda o próximo Clube das VUL. O Gabriel vai combinar contigo pra que tu venha aqui e a gente faça uma hora de episódio pra falar sobre tudo. Porque tem muita coisa que ficou de fora. E agora, assim, vamos pensar duas vezes pra chamar a Karina pros desafios, né? Exatamente. A não ser que seja no mesmo time, porque a gente tá brincando, né? E agora esse time que eu tô treinando é mais forte. Porque tá bem fisicamente, tá voando e, assim, olhando os lances, é impressionante, assim, porque a gente vai buscar sempre, né, quando convida e tudo, né, assim, pra dar uma refrescada na memória e, assim... Nossa, ali no Instagram tem muita coisa, então, pessoal... Isso que eu só coloquei os golpes na mesa do Grêmio. Marra, queijo, né? Meu Deus do céu. Eu tô pra colocar... Eu quero muito fazer um jogo de despedida, né? Bah, que demais. Em dezembro agora, lá no verão. Claro, né? Olha aí, vamos descalar, né? Eu tô pra ir a semana que vem falar com o Jura, não quero falar na semana do Grenal com ele. Sim, sim. Sim. Ah, o véio vai tá... Não, 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 não. O véio vai tá louco. Ele vai tá doido na semana do Grenal, que ele já chegava lá se tremendo todo. Eu falava, calma, seu Jura, tudo vai dar certo. Então, eu quero ver se eu falo com ele antes, né, bem antes do Grenal, ali. Quero esperar eles ganhar domingo, né? Boa. Mas é, daí na segunda eu quero ir lá, eu quero combinar com ele de quando as gurias forem dispensadas, que eu acho que depois do Grenal já serão dispensadas. Quero fazer esse jogo de despedida, quero pegar algumas amigas minhas, pessoal da mídia também que me acompanhou. Quero fazer esse joguinho, alguns jogadores também, amigo meu. Bah, legal. Quem ia vir pro meu jogo era o Michael, né? Bah, eu tinha falado com ele no começo do ano. É o Michael de vaza. Brincadeira. Faz trabalho, pior que deixa todo mundo na mão, né? Vai, tá jogador. Mas, enfim, gurias, é isso aí. Eu aviso vocês, se tiver, primeiro eu vou conversar lá com... Por favor, quero que vocês escalhem aí. Fica a intimação mesmo, porque a gente quer fazer muita coisa, né? Aqui, a gente já te falou antes, em off também, que é um projeto grande, estruturado. A gente tá aí com o apoio do Bairrista também, apoio da KTO, que tá fazendo tudo acontecer. Então, a gente precisa de pessoas como tu, assim, também, a Patrícia Guzmão também. Enfim, todos, né, que fizeram, a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje. E aí, né, pra se divertir, pra fazer o que a gente ama, pra tá colocando a modalidade que a gente ama, né? Como eu disse, pra cima sempre. Sabia que a Karina me ensinou a bater o pênalti de cavadinha? Sério? É, eu nunca matei cavadinha, mas eu sei bater, mas eu não ia me escapar, porque senão eu sei o erro. Esse vídeo nunca foi pro ar. Indefensáveis, os teus pênaltis, indefensáveis. O último que eu bati lá no CT, Eldorado, foi... Foi bonito. Foi o último gol que eu fiz com a camisa do Grêmio, foi aquele gol de pênalti. Ah. Foi três jogos antes da ficar o Covid. Maravilhoso. Carina, muito obrigada, de verdade. Foi 3 jogos que eu peguei com o Covid, acabou com a minha casa. Ela tá louca, não, olha até isso, Covid anos, né? Mas não tem como manchar o que foi, foi incrível. A história tá aí. A gente se diverte e brinca aqui, né? Tudo tem um ponto final, não adianta. E eu prefiro finalizar bem, assim, bem, fazendo gol. 20 gols. Só isso, em 30 jogos, 20 gols, 55 jogos pelo Grêmio, 56 gols. Só esses, são os números. Karina, muito obrigada, de verdade. Obrigado pelo... Eu liguei pra Karina, eu mandei um áudio pra lá. Tu precisa estar lá amanhã. Não, pode deixar que eu vou estar lá amanhã. Viu como eu fui bem... Exatamente. Tamo junto, portas abertas pra ti aqui, tá? A gente logo, logo já vai te amar de novo, porque tem muita história pra explorar. Obrigado, obrigado pela tua trajetória, por tudo que tu fez pelo Grêmio. É sucesso pra ti, né? Não sei se daqui a pouco não aparece aí como uma dirigente, ou uma treinadora, alguma coisa do tipo. Dirigente. Dirigente já é mais legal aí, ó. Tá trabalhando. Sucesso pra ti sempre, conta com a gente. O Clube das Gu... É a casa do futebol feminino no Rio Grande do Sul, então portas abertas pra ti. Ficou gostinho de quero mais na galera, com certeza. E isso acho que foi, né? Acabou que ficou estratégico, então gostei. Muito obrigada. Foi uma honra a gente conversar aqui contigo também. Foi super divertido. Obrigada mesmo, tamo junto demais. Ah, gurias, eu que agradeço aí, como eu falei antes, parabéns pela iniciativa. São poucas pessoas que colocam a cara tapa pelo futebol feminino, né? E o futebol feminino tá crescendo muito e a gente precisa desse espaço aí cada vez mais, né? Porque o futebol feminino tá crescendo e a gente tem que crescer junto com ele, né? E trazer as pessoas que entendem, né, de futebol, vocês que já acompanham. E isso é o mais importante. E obrigado aí pelo convite, tamo junto sempre. Tamo juntas, obrigado pelo presente também. Vou guardar com muito carinho. Próximo, eu trago uma próxima. Não, bem porquê, imagina, né? Fiquei olhando assim, né? Mas eu sei, não, é... É muita parceria aqui. Muita parceria. Isso aí, isso aí. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Compartilhar e, claro, ir lá na kto, kto.com, fazer teu cadastro. Usar o cupom CLUBDASGU pra garantir 20% a mais no teu primeiro depósito. Tchau.